E salve galera, bodão na área, tamo aqui com outro, a gente só joga clássico né, só jogo, só jogo consagrado né, e aí pediram pra mim aí uns inscritos que eu não me recordo agora o nome, pedir o Ghost and, peraí, Ghost and Ghosts, que é um joguinho muito do Papa Ficha dos antigos arcades aí, tá, vou configurar aqui, não vou por profissional, mas nem a pau, vou deixar o Pratsy Joystick do Mega Drive e é isso, quero nem saber, esse jogo ele é Papa Ficha pra caramba, é muito Papa Ficha, tem uma versão do Super Nintendo, por que que eu tô escolhendo aí a do Todo Poderoso Negão, Mega Drive? Por o seguinte, a do Super, eu não consigo sair da tela 2 cara, só pra você ter uma ideia, aqui pelo menos, não que essa versão seja mais fácil tá, longe disso, a versão de Super Nintendo, ela tem uma vantagem em relação a do Mega, legal, que é o fato de você poder dar pulo duplo, só que assim, muitas vezes, o pulo duplo, às vezes ele mais atrapalha do que ajuda, algumas vezes ele mais atrapalha do que ajuda, porque a física do game é muito quebrada, legal, aí eu peguei ainda uma espadinha, então pelo fato da física do Super ser muito quebradinha, às vezes ele mais atrapalha do que ajuda, aqui por outro lado você tem um direcionamento de... não é Sprites que fala, é de ataque né, não dou pulo duplo não, opa, sai, sai você também, então o fato de eu poder jogar minhas estacazinhas aí, minhas lanças pra cima, ajuda muito cara, já morri, já foi uma vida já. Então aqui é até eu passar raiva tá galera, aliás esse vai ser o título do vídeo, vai ser até passar raiva, aí você vai falar, pô mas é muito... muito rápido, e sim, é muito rápido, e não é muito rápido porque tipo, pô, mas você não sabe jogar direito, não é velho, esse jogo ele é treta, ele foi feito pra ser treta tá, ele tem um posicionamento de inimigo safado, ó, quase que eu morri ali por causa de nada, mas pelo menos aqui eu tenho algum avanço, eu saio do lugar, saio, saio muito do lugar, daqui pro caixão. É... Puta, mas quem foi o safado que inventou essa área, mano? Que o bagulho é lerdo, velho, olha isso, ou pelo menos... pelo menos nada né, eu ia falar, pelo menos, aí, pelo menos né, o Hit me jogou pra longe, é grande coisa. É, jogo de arcade galera, muitos games foram port... portados... do... ah, claro, claro, o cara vomitou em mim, tá entendendo como que é a treta desse game? Esse game não é fácil mano, mas pelo menos o... a versão de Mega Drive ela é meio que justa, tá ligado? Muito justa, tô vendo... ah, claro... ao invés de vir a armadura sendo que eu estou sem ela... Olha, olha esse tornadinho safado mano... ao invés de eu... de vir a armadura não, vem esse mago safado... tudo te mata... então, game portado do arcade mano, o arcade foi feito... foi feito pra comer dinheiro dos outros, igual... sei lá... Sabe... Arcade foi feito pra comer ficha, tá ligado? Pra ser papa ficha... Nossa, como que eu consegui passar por ali mano? Tipo Contra... Ghost and Goblins... Super Castlevania... Super Castlevania na verdade foi pra Super Nintendo, não foi pra arcade... mas tudo bem... Mas eu não lembro se ele nasceu nos arcades... acho que nasceu nos arcades... Maior parte dos jogos muito antigos nasceram nos arcades... Sai tornado safado... E aí? Sai... Tipo Outer Headitive... ele nasceu no... no Arcade... Tá mais eh... Essa é ca... Mas... Ele foi portado pro Sega Genesis, né? Ah, agora quero ver Essa faquinha aqui é quebrada, mano E assim, não bastasse o jogo já ser O cúmulo do difícil, tá? É, game over, game over, vai, 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 vai É... Não bastando o jogo ser o cúmulo do difícil Vai Ah, mas agora eu quero ver Quero ver, quero ver eu morrendo Inferno Vou passar nunca dessa parte Aqui o pulo duplo do Super Nintendo faria toda a diferença Mas não Ai, mas que carolho de zona, mano Por que que é tão difícil? Bom, pelo menos aqui tem uma armadura Tem que ter uma armadura Tem o Satanás esperando por mim Vai Sai 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 Charizard De Chernobyl Sai Beleza, passei Então, não bastasse esse jogo ser o cúmulo do difícil Ele ainda tem uma trollada master, né? Que, tipo assim, você vai chegar no final do jogo E vai aparecer a princesa falando pra você Então, meu... Ah, agora eu quero ver Aí a princesa fala assim Então, você chegou... Você chegou até aqui Só que pra você matar o último boss Você precisa de uma arma específica Aí o que que acontece? Você volta lá no começo do jogo Com a possibilidade de uma da arma aparecer pra você, entendeu? Vai, 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 vai Claro Claro Vai, pelo menos que tem um ponto de retorno ali em cima Vai Não Claro que não Eu tenho que voltar lá do meio da tela Ó, galera Eu vou... Com muita sorte Mas também eu sou burro, né, mano? Parte chata, mano Parte chata Com muita sorte Eu vou passar isso aqui em duas telas, mano Se for o caso, tá? Se for o caso E aí o vídeo ficar muito curto Eu corto E a gente vai pra versão do Super Nintendo Tá? Como? Como eu passei ali no meio daqueles dois tornados? Não sei Mas muito obrigado Vai Armadura, vai Obrigado Porco maldito, né? Não basta ter essas plantas do satanás Jogando caveira, né? Não Pelo menos Essa versão aqui No Prétice, né? Não sei se no Professional é assim Ah, acredito que não Pelo menos no Prétice Dá pra... No Prétice, né? Prétice Pelo menos dá pra... No modo pra praticar, né? Pelo menos dá pra, né? Deixa eu ver se eu pego a armadura dourada Não Se eu tiver com a armadura Aparece o... O Don Juan É... Você pode voltar, né? Sem limite de continuidade O do Super Nintendo não tem essa benevolência toda, não Né? Dá muito... Dá muito fácil Põe no difícil, né? Faz o jogo ser impossível Ah, mano Sério Era pra você dar... Olha A física desse game, mano É melhor que a do Super Mas não é a melhor coisa do mundo, não, viu? Ela é... Realista, vamos dizer assim Sai! Sai, demônio! Tipo, se você pula pra um lado Não tem como você inverter o lado Não tem como você mudar de posição Beleza! Passamos! Yeah! Pelo menos a primeira tela Agora vamos ver se a gente passa a segunda, né? Que é um cancro também, né? Nossa! Claro Aí tem uns troços que, tipo... Não morrem Claro Que que é isso, mano? Que que é isso? As pedras de Chernobyl, velho Ah, claro Ah! É areia É só areia Uma areia me matou Que puxou pro precipício Que que é isso, gente? Que que o cara tava usando quando ele fez esse jogo, mano? Ah sim, fica a curiosidade pra quem... Pra quem gosta dos jogos mais atuais Pelo menos os efeitos que o mago solta são interessantes até Ah, o Arthur Ele aparece em algumas... Alguns jogos da série Mario vs. Capcom, tá? Ele é aquele guerreiro que... Joga as lanças lá, tá? Beleza Como é que eu vou saber? Ó O cara tem um canal de game Faz ele jogar Ghost in Goblin É Uma amizade assim Um carinho Como é que eu vou saber? Que ali Abre Não tem nenhum indicativo Beleza Beleza Acho que eu peguei... Acho que eu consegui encontrar algum indicativo Ah, claro 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 É claro Onde que eu vou voltar agora? Lá do começo Duas horas pra passar aquelas pontes do satanás Pra perder a vida num munho de fogo Não tem munho de vento? Ali é munho de fogo Esse game de arcade é cheio das gracinhas Ó lá Onde a ponte parece que é um pouco mais reta Cai, entendeu? Então tem que... Beleza Beleza Então ali cai Então aqui talvez não caia Isso Pula pra frente, ô seu animal Então é aqui Tudo bem Aqui já Já passou da parte que eu tinha que passar Beleza Beleza Aqui eu tenho que pular Não tem jeito não Tem que ser... Agora eu vou fast aqui, irmão Que é... Ah, claro Por que que você não tá com a mãe, ô Faribrand? Só pra eu lembrar, tá, galera Outra curiosidade que agora eu lembrei O... Faribrand é um personagem da série... Gargles Não sei qual que é o nome Seria tipo Gargles e outras coisas Não lembro o nome da série Mas enfim É... Ghost and Ghosts Então ele participa do mesmo universo do... Pelo menos eu apareço aqui, né Do Faribrand Que é o Demon's Crash Que é o outro jogo Mais difícil Que só o... Do Satanás mesmo, viu Aí... Então, tipo Dá pra jogar com o Faribrand No... Como que fala? Dá pra jogar no Faribrand O jogo do Demon's Crash É o jogo do Faribrand Que é esse demoniozinho, né Aparentemente Aparentemente Eu morri Game over Ok? Game over Tá bom pra vocês? Muito bom Super obrigado aí Pra quem sugeriu, tá? É... Joga, grava e depois Posta aí Você salvando Tá bom? Vou te contar, viu? Brincadeira, viu, gente Eu só tô Extravasando minha raiva Porque, olha Real Dá raiva Olha isso Não, não basta Não basta Descer O mijo de lava Ali Do céu de lava, né Não Tem que virar um morcego ainda Pra, tipo Me ajudar Olha O povo gosta de ver O nego gravar vídeo E passar raiva Só pode, viu? Sério Eu gostaria De saber Jogar isso aqui, cara Porque o jogo É legal Ele não é chato Ele é um jogo legal Mas ele é Muito difícil Mas ele é Extremamente Olha isso Por que que um vai pra um lado E o um desce Numa Como eu tava dizendo O jogo É legal Não é um jogo chato Sabe? É um jogo legal Mas é um jogo De passar raiva, mano É joguinho Que você põe assim Pra, tipo Você passar raiva Aí você passa A tela como? Na insistência Dando um bom e ponta de faca Tá ligado? Não Não é aqueles games Que, tipo Ah, experiência do jogador Tipo A diversão Não Não é um jogo Pra você Passar uma tarde Com os amigos Não Isso aqui é pra você Talvez até sim Se vocês são masoquistas Né? O negócio é não ficar muito parado Não Ah, claro Eu não lembro qual que é esse boss Ah, é esse boss aqui Ok É Aí abaixa Tá Beleza Eu lembrei agora O cara salvando isso aqui Nesse speedrun é muito legal Galera Vou passar esse Aí a gente vai pra versão de super Corto Vai pra versão de super Eu mostro as duas versões Tchau Beijo Tá Amo vocês Papai ama vocês Tá Sai demônio Sai demônio Literalmente Sai Ah, claro É claro que ele ia descer Até as profundezas Né? Vamos lá Eu acho que eu lembro Eu acho que ele não tem muito mais padrão Do que isso Ele vai pular Pular, pular Agora ele vem reto Isso Agora ele vem reto Ah tá Não, ele tem mais um padrão Ele anda um pouquinho pra frente Então não pode ficar muito perto Beleza Se eu chegar lá com a armadura Eu acho que é possível Pelo menos os chefes Assim Eles são teoricamente fáceis O problema é que a tela já é um cancro Aí o que acontece é que você perde a armadura E tipo assim Achar outra não é fácil Não tem qualquer lugar Você não vai no I-99 Você não vai no I-99 e dá armadura aí, chefe Não Tem que aparecer o baú E no baú ainda tem chance de aparecer aquele Mr. M ali, né? Sai Beleza Vamos lá Agora ele vem reto Agora ele vem reto Agora ele vai dar uma andadinha Vai jogar os foguinhos Pula pra lá Lá vem ele Ah, claro Beleza Tá vendo? A tela é a pior coisa, mano Show Vamos cortar aqui Vamos pra versão de Super Beleza Vamos que vamos Mais um pouquinho Essa aqui se eu passar uma tela Já é muito, viu, galera? Porque a tela 2 é difícil Que só Mas é difícil Mas é dificuldade Legal é que esse aqui tem uma introduçãozinha, né? A gente vê o cavaleirozinho indo ali Pro castelinho da princesinha E aí aparece aí, né? Uma visão de fora do castelo E... Ah lá Olha o satanás ali E aí Tá lá Ué? Ah, é verdade Lembrei É que eu ia falar Oxe, mas o que aconteceu, né? Nossa Tô impressionado por essa tela de menu, mano Olha que bonita essa pixel art Muito legal Esse jogo ali é mais polido, assim Mais bonitinho Do que a versão de Mega Lá vamos nós Ah... Eu cagava de medo quando era criança, mano Esses castelos chegando perto, assim Ó... Tô chegando Eu tô chegando Os dois lá de buenas Eu tô chegando E é isso Diz aí que o próprio satanás Roubou a princesa Capitou a princesa, né? Essa mecânica aí de princesa Rapitada era bem comum Arquiflecha Deixa eu só dar um pausa aqui Que esse jogo tá bem mais alto Que o do Mega Arquiflecha? Hum... Sei não, hein? Arquiflecha parece furada, hein? Eu não lembro quais são as... As armas boas aqui Ah... Pelo menos eu tenho pulo duplo O que não ajuda muito, mas... Aê... 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 Legal Era pra pegar a armadura verde E aqui é mais difícil ainda, né, galera? Pelo seguinte Porque no Mega Você tem a armadura cinza E depois você já pula pra dourada E aí essas armas Acho que eu mostrei isso uma vez só Essas armas aí que a gente tem Elas dão um golpe super, hiper, blaster, master poderoso Infelizmente aqui eu não tenho como jogar minha lança pra cima, né, ó Tá apertando pra cima aí Acho que vocês conseguem ver no controle Não vai Ah, legal Caraca, como que eu consigo fazer isso? Ah, esse pulo duplo Às vezes ele mais atrapalha do que ajuda, meu nome Enfim E... Na versão de Super não, né? Eles deixaram... Além de deixar o jogo mais difícil Eles ainda deixaram... A forma como você consegue os superpoderes aí Ainda mais difícil ainda Ah, legal Por quê? Puta Por favor Me dá uma colher de chá e deixa eu conversar dali, velho Pelo seguinte Não Começa do começo Criancinha Ah, vamos ver se é que o flash não é novo É Ai meu Deus O pulo duplo é bom pelo seguinte, cara Você pode mudar de direção O problema É que assim É... Você consegue mudar de direção no pulo duplo Ah, legal Então se você está no ar No ar você não consegue mudar de direção Então assim Se você já está indo para aquele lado de lá Você vai ir para aquele lado de lá E não tem choro nem vela Se você pulou reto Não tem essa Você vai pular reto Você vai... Você vai reto Tá entendendo a treta? Essa é a treta O controle desse jogo é... O nome de lança, né? Ele é todo feito para te ferrar Né? Não é por exemplo igual ao Castlevania Que você consegue mudar de direção Não, ó Tô pôndo para o outro lado O que ele faz? Ele só vira o personagem Entendeu? Eu dou as costas para o inimigo Então, quer dizer Dar as costas para o inimigo Não é... Não é bom, entendeu? E aqui você precisa pegar Essa armadura verde primeiro Que já, tipo Já te dá um... Alguma coisa melhor aqui, né? Mas você ainda não tem aquele super poder Fodão, entendeu? O que é ruim se você for parar para pensar Porque ele... Eu vou para o baixo, né? Parece que está mais fácil É... Porque esse poder dourado Ele ajuda muito Sabe? Ali... Ali é certeza que tem... Armadura dourada Aê Ajuda muito, cara E vista que tem uns bichos aqui Que você não mata Com um golpe só, cara Que você tem que dar mais de um golpe É dureza, viu? Ah, eu peguei a faquinha no... No cesto Que legal É, mas a faquinha é safada aqui também, viu? Safada essa faquinha Tudo cuidado aqui para não perder Bom, beleza Agora começa o... 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 Vai, bicho Obrigado Vai Ah, legal Morri É isso A onda veio, te levou Acabou, fio Você está entendendo como que o negócio é treta? É treta É treta É muito treta Vai, vai, vai Mais uma Mais uma Vai Ah, não Como assim, cara Não era para começar lá do começo Ou era? Pelo menos a faquinha é a pelona, né? Ah Cara, o de Mega é extremamente mais fácil, velho Eu conseguiria zerar o do Mega Drive Tipo, sem save game Sem save state Daria para zerar sem save state aqui, olha lá Daria, daria Com muita persistência, mas daria Obrigado Obrigado, Foquinha Caramba, deixa eu passar Não, não Vai passar, não Oito E por dentro Tá melhor do que por fora, meu irmão Da minha lobo Já tava de olho nesse lobo safado Deus abençoe o pulo duplo, cara Cara, é muito treta, velho Tipo assim, isso aqui é o port, tá ligado? Não era para ser tão treta, mas não Ai, só vamos usar Nintendo, né? Nintendo gosta de jogo difícil Não pode ser fácil Fácil é coisa para Mega Drive Mega Drive é fácil Super Nintendo é difícil, né? Ai, abraço para os japoneses aí Só extravasando minha raiva Tem ofensas Pois olha Quem é que foi que aprovou esse game, velho O game é fantástico Tem coisas muito legais Tipo Cenário que desce Cenário que sobe Tem uns efeitos muito legais Que aproveitam bem aí O hardware, eu entendo Mas vai sim Jogo difícil, velho Ai E o Super Castlevania Cara, Super Castlevania não é nada comparado É isso aqui, cara Nada Nada Porque assim Super Castlevania ainda tem password, né? Super Castlevania não dá para você Eu quero pegar aquela armadura Vai Pula logo Pula para o lado de lá Isso Isso Fica mostrando o rabo aí, Arthur Fica O nome do carinha é Arthur, tá? Não quero a tocha aqui da armadura Ah, aqui também Como curiosidade Também aparece o Firebrand, tá? Acho que a gente consegue ver ele Nessa tela ainda Mas Vai, Lobo Vai, Lobo Vai, Lobo Vai, Lobo Beleza Aqui eu não posso Vacilar Ali é o bruxo Eu tô ligado que é o bruxo Não Não Meu Deus do céu Que pulo cagado Mais uma, tá galera Se eu chegar lá no boss Amém Se eu não chegar Dane-se Dane-se É um urubu, tá? É um urubu É um urubu que estica o pescoço Tá bom? Olha o spoiler aí Beleza? Ah, e eu assim Eu tô jogando as duas versões Porque eu não vou conseguir chegar muito longe mesmo Tá? Então pra quem sugeriu aí esse vídeo É... Fica aí o desafio, tá? Pra quem não sugeriu também Grava aí Me manda Me manda inbox aí no... Me manda inbox aí no... Me manda inbox aí no... No e-mail do canal Aí tem um e-mail aí na descrição Grava um vídeo aí Curtinho Você matando o último chefe Fala aí, ó Você é noob? E aí eu monto um... Se muita gente mandar Eu monto um vídeo vergonha Aí a gente monta aí Com todo mundo fechando esse jogo aí Aí fica o desafio Você pode escolher ainda Vou deixar escolher, hein Versão de Mega Drive Ou versão de Super Nintendo Ah, mas e se tu usar Save State? Se usar Save State você é... Papadinho Eu não vou saber Mas você é sapadinho Ah, você já sabia que não dava pra fazer esse pulo Por que que eu tentei fazer o pulo, né? Porque aí você tá me trollando muito, né? Ah... Eu nem acredito que deu pra fazer esse pulo Ai, finalmente 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 Chegamos Algum avanço Outra coisa que deixaria o jogo extremamente mais fácil Seria, né? Passar o Lost Level só no Japão, né? Puta, jogo difícil Ah, claro É claro Claro que eu ia morrer ali Mas tinha dúvida Tava indo muito bem E outra Olha a tela do Mega Olha a tela do Nintendo, cara Porque essa tela é extremamente grande, velho Pra quê? Onde tudo te mata Tudo Exatamente tudo te mata E assim As armaduras não aparecem Cadê a armadura dourada? Cadê a armadura verde? Tem três armaduras? Pra quê? O bagulho que era pra, tipo Me ajudar Não aparece Beleza Ah, é claro que eu ia tomar, né? Vai, 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 vai Isso Agora eu pulo de voooolto e morro E sabe o que que é? Game over Não, ainda tem a vida zero O bagulho é apertado, mano Não dá pra passar ali, não Tá sacanagem, viu? Ah, legal Ganhei uma vida Tipo assim Você tem muitos pontos, né? Agora você pode ter uma vida Mas só uma, tá bom? O jogo não ficou mais fácil, não Só tem mais uma tentativa aí De se frustrar Não vou fazer Vamos ler Lança, vamos não Não quero a lança Some, lança Some, lança Lança não vai sumir, né? Tá bom Chegamos no boss Pelo menos com a armadura Acho que eu vou conseguir mostrar ele pra vocês E acaba Porque eu não vou fazer a tela 2 Tela 2 é um campo de difícil E o boss também tem bem mais vida Beleza, galera Vamos saber tirar o team de campo E sair por cima, né? Eu tô muito tempo sentado aqui E a minha busanfa já virou um... Sei lá, cara A panqueca Não Não, não quero Não quero Não vou jogar mais Chega Acabou Aqui é pior ainda Ah, claro Claro É claro que a minha câmera não ia estar certa, né? É óbvio O OBS não ia deixar a câmera do jeito que tava, né? É maravilha, né? Agora sim, galera Beleza Recadinhos finais aí Muito obrigado aí pelo desafio Não lembro quem foi o membro que pediu Porque faz uns vídeos atrás aí Acho que faz uns 4, 5 vídeos Mas... Você sabe aí quem tu és? Então muito obrigado aí pelo desafio Joguei Mostrei Não vou conseguir salvar Porque eu não consigo salvar esse game Desde moleque aí Não consigo Ok? Se o pessoal quiser aí Deixem na descrição se vocês quiserem Eu posso trazer um speedrun Pra... Pra jogar esse game Trazer assim, né? Posso pegar uma gameplay de um cara E reagir Provavelmente o... World Record aí De algum speedrunner E aí vocês conseguem ver o jogo por completo, tá? E com o desafio aí pra vocês Se você consegue salvar Ghosts É... Ghosts? É no Goblins Não, é... Ghosts and Ghosts Consegue salvar esse game Ou do Mega Drive Grava aí pra nós Manda aí um videozinho curtinho De um minuto aí pro... Pro meu e-mail aí Tá aí na descrição Pro meu e-mail do canal E aí eu monto um... Um... Vídeo vergonha Coloco aí Ah, eu sou noob E aí põe um videozinho do cara Aí aparece eu de novo Ah, eu sou noob E aí aparece o outro videozinho do cara salvando Vamos ver quantas pessoas conseguem Salvar esse cara aí E... Do mais é isso Vocês podem escolher a versão aí Mega Drive ou Super Nintendo Tanto faz É... Não usem save game, tá? Não usem save state aí no meu lado Tá? Ó Tomo de olho, viu? Vou mandar o Celso Russomano aí Atrás de você Política do... Polícia do consumidor Fui trollado Fui enganado Então não usem save state, beleza? Do mais Agradeço aí O carinho de vocês Eu sempre fico muito feliz De fazer vídeos pra vocês É muito divertido Muito legal Tá? É... Do mais aí Muito obrigado Na descrição aí Tem o... Nossas redes sociais Instagram Facebook Apareçam por lá Tô sempre aí gravando Postando alguma fotinha Alguma coisinha Beleza? Curtam lá Se você gosta aí do meu trampo Se inscreve no canal Beleza? Gostou do vídeo? Deixa um joinha Não gostou? Deixa o deslique No comentário Vocês podem colocar aí Dúvidas É... Recomendações Pedidos pra jogar Outros games É... Dicas aí Tipo Ô, Bodão Faz o vídeo assim Ô, você tá vacilando aqui Tenta melhorar aquilo lá Beleza, galera? Eu vou sempre tentar melhorar Sempre trazer Coisas boas aí pra vocês Muita nostalgia Muito carinho Muito amor E... Um grande beijo aí do Bodão Pra vocês E... Falou! Tchau 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 Tchau